Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vem periquita Faz desse jeito gostoso mulher Faz desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Faz desse jeito gostoso mulher Faz desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Faz desse jeito gostoso mulher Faz desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era ela entra na vale entra no clima va desse jeito gostoso mulher vai desse jeito gostoso menino Quando toca essa no baile já era ela entra na vale ela entra no clima ono Pedrinho manda ono Wao When o Pedrinho, manda você desce quando manda você kika vem Periquita vem periquita vem periquita vai fazesse jeito gostoso mulher vem rebolando na pica vem piriquita vem vem periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu manda você quiça Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Quando o Pereira mandar você desce Quando eu mandar você quiça Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando eu toque essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando eu toque essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando eu toque essa no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso, mulher Vai desse jeito gostoso, menina Quando eu tô com essa no baile já era Ela entra na palha, entra no clima Mano, Pedrinho, mano Mano, Pedrinho, manda você desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita